Sabe a Mais MG está direto de Viteriano Veloso Bichinho fazendo a cobertura do Cross Country. E ao meu lado está a atleta que faz corridas diariamente, disputa competições, Tatiana Silva. Só que dessa vez ela não correu porque ela tem uma novidade para apresentar para vocês. Bom dia Tatiana. Bom dia. E qual vai ser essa novidade? É que eu estou lançando a minha marca, são produtos funcionais, né? Está com o nome de Cocriando Sabores. Eu uso produtos naturais. Tento fazer o mais natural possível. É um produto de ótima qualidade para os atletas. Eu comecei a dar minha alimentação e um pessoal de fora que já usava esses produtos passou as receitas para mim e eu comecei a usar. Então em Prados, na região, eu achava muita dificuldade de encontrar essas coisas prontas. E hoje com o dia a dia o pessoal na correria tem que trabalhar, eu pensei então em fazer para as pessoas que vai trabalhar, não tem tempo de fazer uma alimentação saudável e está aí. Sou diabética, né? Mas só que a minha diabetes hoje ela é super controlada por causa do exercício físico, da corrida e da minha alimentação. Então eu decidi, quem sabe eu consiga, além de me ajudar, né? Eu ajudar algumas pessoas à minha volta a estar alimentando melhor e estar encontrando esse produto com facilidade em Prados. Hoje eu vi que você veio para poder fazer uma feira de degustação, para que os atletas possam conhecer o seu produto, não é isso? Foi sim. Mas você também faz vendas do produto. E como que a pessoa faz para encontrar o seu produto, para fazer uma encomenda, para experimentar para os nossos, para quem estiver nos assistindo, como que ele faz para poder chegar até o seu produto? Na verdade eu tenho uma página no Facebook, onde as pessoas podem me encomendar através do Facebook, através do meu telefone também. Qual que é o nome da página? É Cocriando Sabores, que é a página. O meu telefone é 9939-4507. E eu também tenho um ponto fixo, que é na feirinha do produtor rural lá em Prados. Começa ao sábado, 9 horas da manhã, vai até meio dia e meio. Você teve alguma inspiração? Teve algum auxílio, uma ajuda para dar, digamos assim, o pontapé inicial em realização desses produtos? Na verdade eu tenho sim, Glaube. Eu tenho muito o que agradecer a Laura, da Cocriando Laura. Foi quem me introduziu nesse mundo mesmo, saudável. Te apresentou, né? Te apresentou esse mundo maravilhoso. Eu tenho que agradecer ao treinador dela, que é o Robson Hitz, Tatiana Priabianke Keller, né? Que é a Tati. Luísa Duy, que é uma nutricionista também, que me ajuda. Karina Dota, Leonardo Guiar. Agradecer também a equipe Novo Amanhecer, que me acolheu, assim, de braços abertos. É uma equipe de residente de costa. Prados ainda não tem uma equipe de corredores, né? Se Deus quiser, quem sabe a gente ainda consegue. É... Agradecer a você, né? Que tem me apoiado desde o começo. Pra terminar, Tati, eu gostaria que você mais uma vez frisasse os seus pontos de vendas, os seus contatos e a sua página do Facebook. A minha página é Cocriando Sabores. Se o pessoal quiser lá dar uma passadinha pra conhecer mais produtos, né? Porque esses aqui são poucos produtos que eu tô trazendo, tem uma variedade enorme. É... E curtir lá a página Cocriando Sabores. O meu telefone é 9939-4507. E o meu ponto fixo é os sábados, na feira do produtor rural, em Prados, de nove a meio de e meio. Então é isso, pessoal. Pra você que quer ter uma alimentação saudável, uma novidade em Prados e região, Cocriando Sabores, através da Tatiana Silva. E vale lembrar também que eu já eliminei 18 quilos com essa alimentação, com esse tipo de produto. Então vale a pena, muito a pena conhecer. Não perca mais tempo. Entre em contato com a Tatiana e comece a degustar e colocar em suas refeições alimentos da Cocriando Sabores. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Porque daqui não perca mais tempo. A CIDADE NO BRASIL